Música O Ministério da Justiça extende tanto tempo que nem ida para o candidato magistrado judiciário Anulo Ressinat, o de curso IHR Portugal. O foi no encontro do candidato magistrado judiciário o ministro de Justiça Sérgio Ornai Rattete objetivo se a extensão curso do candidato magistrado judiciário siranê baseia na decisão do Conselho Pedagógico Centro de Formação Timor-Leste do decreto-lei número Ruanulo Ressinat para o Ruanulo Ressinat na RETT precisa ir até o sétimo curso do candidato Sérgio e Portugal para o duração tempo que nem ida. Sérgio Ornai Rattete o governo Timor-Leste é o com a carta oficial ida do Ministério da Justiça de Portugal ou admiti candidato magistrado judiciário Ruanulo Ressinat ato hala o curso IHR Justiça Niam. IHR Centro de Formação liu-se reunião com o Conselho Pedagógico minha representante da instituição Tolo Né Sérgio decide por uma homologação mas o candidato Ruanulo Ressinat juiz Sérgio Sintolo Ministério Público Rito Defensoria Pública que nem ida será admitido ato faça passa-baia faça faze estados unirian me vevo decreto-lei número 28 para 2024 publica e as jornal da república dia 3 junho liu-a-koto até que o ataque precisa de formação vai ser o sétimo curso Nenian a duração tempo de Nenida e a Portugal e neste momento está com a coordenação e está com a carta oficial vai ir a Portugal liu vai ir a Ministro de Justiça Ministério de Justiça Portugal Nenian e para tu bele a re o ensama que tu bele admite a cooperação Ida e o Portugal liu e o setor de Justiça Nenian para tu bele a remite então e tem a cooperação com o Centro Estúdio Judiciário Portugal liu SES Portugal Nenian a turma e a bela a roca e tem as juízes procuradores no mons defensores públicos e da Cáreca vai a formação em Portugal duração tempo curso para o candidato magistrado Judiciário Iracne a roca se fulanzunho tina rejonrua rua nulo recintolo no remata e a loran tono nulo fulanzunho tina ne maibê governo de Cidia estendetã tina nida e a Portugal a ginalola zacinto fuga e a men